É preciso a gente começar a perguntar por que é que os brasileiros não sabem ganhar dinheiro, porque essa é a coisa mais assustadora. Mas aqui é proibido ganhar dinheiro, Mônio. Ganhar dinheiro aqui é crime. A única coisa que é certa aqui é o governo tomar o seu dinheiro. Você ganhar o seu dinheiro é crime. Agora o governo ia tomar? Não. Isso é justiça social. Agora você tem... O Brasil vive do agronegócio. Essa aqui é a nossa maior fonte de renda nas exportações. É o agronegócio. Eu mesmo disse que o agronegócio é o grande inimigo. Então o agronegócio está errado em ganhar dinheiro. Certo está o governo em tomar o dinheiro dele para dar para quê? Para o MST, que não produz absolutamente nada, que é o maior latifundiário que já existiu na história do Brasil, de a quantidade de terra que tem é imensa e vive do quê? Vive da cesta básica que você paga e que o pessoal do agronegócio paga. Está entendendo? Quer dizer, nós temos uma mentalidade, não é só anticapitalista, é a mentalidade de governo predatório mesmo. As pessoas acham que isso é o certo. Aqui você ser uma pessoa boa, moral, ética, correta, é você estar a favor desta roubalia do governo. Agora você montar uma firma, você produzir algo e ganhar dinheiro, é feio. É exploração do homem pelo homem, é crime. Nós precisamos tirar esta mentalidade. Assim nós vamos para frente nunca. Não tem que parar com isso. Mas tudo isso é economicamente absurdo, mas politicamente faz sentido. Porque você meter essa ideia na cabeça das pessoas é a base da conquista e manutenção do poder, por prazo praticamente indefinido. Então, olha só que coisa interessante. Não tem nenhum sociólogo, não tem nenhum comentarista. Há uma unanimidade completa no Brasil em achar, por exemplo, que a atual criminalidade dentro da qual nós vivemos é causada pela tal da desigualdade econômica social. Bom, se tem alguma coisa que é uma injustiça com os pobres no Brasil é essa afirmação. Porque você pega um... vai numa favela muito pobre, vai numa região paupérrima, 99,9% das pessoas são absolutamente honestas. Trabalham em condições péssimas, levantam cedo, chacoalham... Se fosse bandido, não seria pobre, né? Pois é. Então, como é que eu posso dizer que num país como o Brasil, em que pessoas ganham muito mal, e vocês que estão mandando a pergunta certamente não ganham nada bem, vocês por acaso viraram bandido por causa disso? Vocês não viraram bandido por causa disso. Por quê? Porque o problema do Brasil, o problema da criminalidade não é um problema ligado à renda. A criminalidade no Brasil é alta porque o Brasil está vivendo uma enorme crise moral que é incentivada por todo mundo que defende a tese de que é a economia que gera a criminalidade. Compreenderam isso? Quer dizer, a primeira maneira de você aumentar a criminalidade é você ficar falando em exclusão, não sei o quê. Essa própria ideologia gera criminalidade. E pior, as que inventaram, sabem disso. São instrumentos de corrupção, essas ideias são instrumentos de corrupção moral da sociedade e ideias concebidas por espiritarões para amarrar as mãos da sociedade para que não possa reagir contra a criminalidade. Portanto, o que tem aí na pergunta de vocês é essencialmente uma espécie de grande enigma. Por que é que o Brasil não consegue botar dinheiro no bolso das pessoas? E a resposta para isso é porque o Brasil é uma sociedade motivada pela inveja, pela perseguição de quem trabalha, a título de fazer justiça social. Então, quer me lembrar isso? Primeira coisa, pare de prestar atenção nessa conversinha afiada de justiça social, inclusão, sustentabilidade, ética. Toda essa conversinha moderninha é uma maneira de não resolver o verdadeiro problema.